A Coca-Cola é um torneio internacional, engloba mais de um milhão de crianças no mundo todo, está em 72 países e nós aqui em Angola estamos a realizá-lo pela terceira vez. Sendo padrinhos da zona de Luanda, como é que está a achar a organização da Coca-Cola? É uma organização top, é de agradecer principalmente os garotos que fazem o presente disponível, porque essa Copa Coca-Cola vem certamente incentivar os garotos para a prática desportiva e quando nós praticamos a prática desportiva estamos a colaborar pela nossa saúde, isso é o mais importante. Como é que foi o resultado da sua equipa? Foi um resultado favorável, embora não tenha um empate, mas vamos esperar fazer melhor no próximo jogo para então passarmos para outra fase. Tivemos um resultado que não foi satisfatório para nós, porque acabamos perdendo por uma bola a zero e é assim, a vida continua e vamos continuar trabalhando para termos resultados melhores. A emoção foi muito grande, só espero que os colegas voltam a me passar para poder marcar mais muitos golos. Não, não foi emoção, isso sempre só foi trabalho de treino, porque sempre vão treinando muito, então só foi trabalho participando com meus colegas e fomos para ganhar um jogo, viemos ganhar um jogo aqui. Diga-nos quais são as expectativas da Coca-Cola para com este campeonato? As expectativas da Coca-Cola sobretudo é pôr esta criançada toda a jogar futebol, a divertirem-se, a praticar o desporto escolar, que é essencial para uma boa formação e para transmitir um conjunto de valores importantíssimos para a nossa sociedade e sobretudo é isso. Lógico que depois gostaríamos que daqui também surgissem alguns talentos que pudessem enverdar também pelo futebol profissional e representar Angola e tudo mais. Isso seria a cereja no topo do bolo, mas sobretudo e o mais importante é que estas crianças se divirtam, pratiquem desporto e haja aqui uma camaradagem entre todas estas escolas e todas estas crianças da província de Landa.